Olha agora que eu vi que você ta no pato, para sai sai O pato tem um cu aqui, pode ficar apertando no cu do pato E aí família craft, beleza? Rapaziada, hoje o vídeo é com a Alie Ventura, o maior nome do entretenimento brasileiro Fala um noite Tá vendo, ele aprendeu os vídeos de Minecraft Tô aprendendo a fazer vídeo de Minecraft agora galera Ó, a gente hoje ta aqui para fazer o seguinte Minecraft não, Bad Wars, mas a cada partida o jogo muda Cada partida o jogo piora na verdade Vai ficar pior e pior, a galera que joga Roblox vai dar dislike nesse vídeo né Bom, então vamos lá, o primeiro jogo é Minecraft, obviamente Porque é o melhor jogo para se jogar né, todo mundo sabe Então vai, fica aí nessa altura aí Filho da puta Aí, bora Ah, a gente é rosa A gente é rosa A gente é rosa, Alie Ventura Matoui rosa Eu sou o Matoui rosa A gente só tem um inimigo? É só um cara? Ali na frente, ali na frente Ali na frente é o nosso inimigo É, ali na frente é o nosso inimigo mesmo Mas é só um? Parece que é só um Eu só to vendo um também Ih, será que é 2x1 vai ser? Não, não, tem dois Tem dois, tem dois Tem outro pulando lá nas costas dele É, maldito Não sobe não Por que? O cara tá subindo, velho Ah mano, para de subir, menor Vai, mata ele, mata ele, vai Valeu, ruim Valeu, ruim Destruídos Destruídos Matei um E agora vai o Homem-Aranha Não Não Ali, ali, ali O Homem-Aranha tá com um de vida Mata ele Vai, ali, ali, ali Ali, ali, ali Cadê o Homem-Aranha? Caralho, Homem-Aranha Soca ele Ae, valeu, Ventura O Homem-Aranha é destruído, caralho Boa, mano Let's go Ah, eu também Pega o ferro que ele tem Tô pegando o bagulho deles aqui Pega o ferro que ele tem O ouro que ele tem Compre uma armadura Compre uma armadura, então Aí depois a gente vai ruxar Golou Pô, tenta proteger a nossa cama aí com um bloco melhor, pelo amor de Deus Ah, a gente não precisa disso, olha A gente é bom Se bem que foda-se, né Mudou rápido, né, de pensamento, meu amigo Alisson É diamante aqui pra aumentar a armadura, porra Não, tá doido? É diamante É dois diamantes nível 1 de proteção da armadura Mas eu tô falando lá na loja, você tá nas melhorias, animal Ah, verdade Faz sentido, né? Faz sentido Você não fala isso? Você não fala isso? Tá, eu já tô de ferro Tá, eu já tô de ferro também, então vem Ó Quando você vier pra nossa ilha Quer dizer, vem pra nossa ilha E aí quando você vier, você vai na parte de trás Você anda até a parte de trás E você vai ver que eu fiz uma ponte Para os nossos enemies Ponte, ponte Não pode mais cantar essa música, ela foi cancelada Ah, verdade Música cancelada Ai Eu ainda não fui pra ilha Eu sinto muito, mas eu ainda não fui pra ilha Matei Boa Borale, borale, borale É, eu tô pegando diamante Peguei 4 diamante É os cara do branco Só tem nós e os cara do branco Só? Nossa, eles tão no meio, olha Só? Só? Só falta nós e eles Caralho, mas que rápido que foi essa? É, mas eu quero ver pra gente ganhar isso daqui Porque eles tão boladão Nós tá boladão? Não Irmão, eles tem um arco e flecha? Eles tão no meio Ah, você tem arco e flecha? Eu tenho Acabei de comprar um arco e flecha Esse é o item mais chato do jogo, você sabe né? Sim Sim Ai, caralho, o cara tá aqui Nossa, eu morri Morri bem Nossa, deu ruim? Nossa, mas o cara apareceu aqui no azul, mano Ali, a gente... Eu vou ir lá destruir a cama deles, tá? Tá Você confia em mim? Confio Vai, vai, vai Ele tá aqui, ele tá aqui Não, não, não Ele vai destruir nossa cama O outro tá aqui O outro tá aqui, o outro tá aqui Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer O outro tá aqui Ah, que isso? O outro tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui Não, os caras não morrem, menor O cara não morre Nossa, mas que ódio desses caras que são full PVP, menor Tá, eu vou rir de novo Ah, eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder, eu vou perder Eu vou como é renascer agora Ele tá indo pra aí agora Eu tô ligado Obrigado Tá na Ilha dos Brancos? Eu tô na Ilha dos Cinza, na real Agora Nossa, mano Perdi GG Mano, esses caras foram pro meio, velho Mano, que ódio Cara, você não tá no meu lobby, cara Eu acabei de entrar de novo, mano Ele não tá indo pro teu lobby Teu lobby tá cheio, porra Cara Ai, que pinto bênis Pinto, pinto, pinto bênis Entrar Você vai ter que sair Ou entra no meu aqui Tô entrando no seu Entrei na mesma sala Ai Bebetou nenhuma na vez Sérgio Moro Bebetou nenhuma na vez Sérgio Moro Sérgio Moro Sérgio Moro Sou seu fã, Sérgio Moro Assina o meu útero Ai, 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 ai Aí, Minecraft! Toma, 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 toma. Oh, 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 oh! Parece que Minecraft tá diferente. Caramba, como é que joga essa bosta? Aqui, 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 ó. Tá caindo ferro aqui, ó. Oh, tá roubando ferro. Ai, ai. Cadê a loja? Isso aqui é a loja? Item Shop, vai. Tô pegando bloco. Item Shop. Comprar. Purchase, purchase. Como é que sai da loja agora? Assim, vai. Como que sai da loja? Como que sai da loja? Fora, eu cliquei fora. Ai! Meu Deus, que agonia. Eu não sei jogar Minecraft. Meu Deus, é muito difícil. Meu Deus do céu. Como que as crianças jogam? Que que é tão perfeito isso? Ah, dá pra fechar com E também. Armadura de couro é 50, Ali? Eu tô jogando em primeira pessoa, mano. Foda-se. Como que joga em primeira pessoa? Nossa! Nossa! Nossa, mas a minha sensibilidade tá um lixo. Chama, chama. Joga, Ali. Vai pro cara ali, ó. Calma, eu tenho que comprar um... Caramba, aconteceu ruim. Ali, família Roblox. Tá quase, tá quase. Como é que corre? Vai no shift. Não, me derrubaram. Nem fudendo. Vamos pros caras da amarela, vamos pros caras da amarela. Você mata eles e eu destruo. Mata eles, mata eles. Como é que destrua a cama? Mata eles, mata eles. Destrui, destrui, destrui. Bebetoninho, maravilha. É o Bebetoninho. É o Bebetoninho. Toma, toma. Toma lixo. Ele fez o... Ele fez o... Perdeiro, perdeiro, perdeiro. Perdeiro, perdeiro. A gente é muito bom, Lec. A gente é muito bom, Lec. Que que é isso, amigo? A gente é muito profissional em the game. Fucking profissional. Mano, eu sabia que era... A gente tinha nascido pro Roblox, velho. A gente nasceu pro Roblox, mano. A gente nasceu pra isso, olha. Pronto, eu tenho arco e flecha. Não perguntei. Vou ali pegar diamante ali, ó. Vamos, vamos, vamos. E aí a gente já vai pro roxo também. Olha isso, olha essa ponte. Vai, 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 vai. Olha essa ponte profissional. Pega aí o diamante. Que que é isso? Que que é isso? Tô pegando diamante. Tô pegando diamante. Tem cinco diamante aqui, hein. Caralho, menor. Caralho, menor. Deixa eu ir lá comprar update, update. Olha o cara vindo pelas costas. Peguei um. Não, não, peguei não. Peguei um. Nossa. Não, morri, morri também. A gente foi destruído? É, ele destruiu nossa cama. Ué? Mas não faz barulho aqui, não? Não. É, acho que a gente não pode sair da ilha. Partiu. Block Man Go. Vamos que eu vi. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Vamos. Aí, agora o jogo ficou de lado. Nossa. Que ficou muito alto. Meu Deus. Cara. É só um ovo que não tem música. É sério, é muito bom isso. Não, sorteio o ovo de ponte. Opa, que beleza. Maminha 12. Ovo de ponte, sorteio. Começou? Sei lá, tô no sorteio. Mas tem que deixar clicado na tela pra mover. Nossa, que ódio que eu tenho disso. Ouro. Tem um ouro. Quem que é você? Como é que faz pra JAD? Matou. Ué, eu entrei no mapa. É, tu tá aí, porra. A gente tem quatro pessoas. Mano, você tá com uma cara de desespero, velho. É sério. Eu também, porra. Aí. Ah, não precisa de loja aqui. Você pode comprar fora da loja. Sério? Sérioão. Onde é que é a loja? No meu pênis. Nossa senhora. Nossa senhora, olha isso. Olha eu fazendo ponte, moleque. Olha eu fazendo ponte, ali. Vai, moleque. Vai, moleque. Chama. Nossa, essa daqui é uma das piores telas que eu já vi se movendo. O foda é que o cara tem que mover clicando, mano. Ah, é espaço pra correr ali. É espaço pra correr? Não, meu espaço eu pulo. Que jogo confuso da porra. Eu tô andando muito devagar. Eu tô agachado. Aí o contra agacha. Tá parecendo um cagado. Cara, eu só não sei o que eu tô fazendo. De resto, tá show. Mata, 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 mata. Matei outro. Nossa, eu sou muito melhor nesse daqui, Fê, que eu gostei muito desse jogo. Ô, tem maior galera no meio já. Ah, eu já fui lá, matei dois. Não perdi nada de vida. Vou matar, Azul. Vou matar, Azul. Você confia? Vem, seu fudido. 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 Matei. Jogo muito. Jogo muito. Pega os itens. Peguei os itens. Tô com uma bomba de chama. Vou pegar uma calça de diamante. Bomba de chama. Chama. Chama na bomba de chama. Joguei. Matei outro? Não, não matei. O cara sobreviveu, velho. Eu sou do amarelo? Que time que a gente é? A gente é do amarelo. A gente é do amarelo. A gente é do amarelo. Tentei pegar diamante. Tentei pegar diamante. Tá, boa, boa, boa. Ai, a gente tá muito bom nesse jogo. Caralho, esse aqui é o melhor jogo que eu já joguei até agora. Você sabe que era pra ser o contrário, né? Tem um cara vindo parada, esse aqui é o melhor que eu joguei até agora. Você sabe que era pra ser o contrário, né? Ai, eu tô com uma espada de diamante. Esse jogo aqui tá muito bom, Menor. Eu tô com uma espada de diamante, Ali. Já? Aham. Esse jogo é bom. Tô falando. Ai! Morri, jogo ruim, lixo. Ah, velho, eu perdi minha espada de diamante, Ali. Não acredito. Eu acredito, porque eu perdi, eu vi. Bah, que merda. Ó o azul indo ali, ó o azul indo ali. Vambora, vambora. Vou matar o azul, Menor. Eu preciso de uma espada melhor. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. O Ali tá todo PVP e eu aqui comprando armadura, velho. Eu tô noob. E aí, doido? E aí, doido? Eu não tô conseguindo correr, Ali. Eu tô... Como é que faz pra comer a maçã? Que liga. Caramba, é muito ruim. Tá, calma. Eu preciso de ouro. Aqui. Picareta. Não, não tenho ferro. Ah, só falta o azul, olha lá em cima. Eu não posso comprar flecha, por quê? Porque você é indigente. Vamos no azul, vamos no azul. Azul é o bicho. Ganhamos. Destruímos o azul, destruímos o azul. Meu Deus, nosso time... Boa, caralho, boa, caralho. Nos time é muito bom. Eu vou matar um cara aqui do azul. Matar um cara aqui do azul. Vem, corre não, irmão. Corre não, irmão. Vambora, vambora, vambora. Peraí, peraí. Toma. Toma lixo. Toma lixo. É muito melhor esse jogo, mano. Vai doido, vai doido. Corre, corre, corre. Vamos subir aqui. Os caras do azul tão lá, ó. Ganhamos? Vitória, cara. Ganhamos, porra. Que bagulho estranho. A primeira vitória do dia foi no melhor jogo, meu amigo. Nossa senhora, velho. Ô, por favor, vamos parar o vídeo por aqui? Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Roblox até vai, mas... Block Man Go. Olha, eu vim primeiro. Matuei, matuei, meu amigo. É, você acabou com todo mundo. Cinco kills, meu amigo. Deixa o like, pênis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.